E aí, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Vamos abrir aqui um fiozinho paralelo e uma fitinha isolante. Bem, vamos cortar o pacote aqui e vamos ver como é que veio. Bom, aqui ficou só os pensamentos e as lembranças. E aqui, um belo saquinho. Que nem precisa de plástico bolha, que isso aqui é impossível quebrar assim em transporte. Vamos pegar, começar pelo começo, uma fita isolante da 3M, 18mm por 5m. Bom, produtinho bem varanil, é o que a gente já conhece. Qualidade 3M, nem preciso o que precisa falar. E aqui nós temos fiozinho paralelo. Bom, dizia que era de 2,5mm, vou ter que medir ele depois, pra ver se tá tudo certo. E um total de 10m. Acredito que é isso, espero que tenham gostado. Curta, se inscreva, comentem e valeu galerinha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.